Então, Eliane, brigadíssimo por nos receber. Eu que agradeço. Vocês, o Paulo, você, muito obrigado. Muito obrigado. Ou seja, estamos na mesma cidade, gente, só que aqui é outra coisa, é outro bioma. De uso e de transformação das coleções que a Eliane tem aqui, né, e estabeleceu aqui ao longo dos anos. E o conceito de Emboraio é muito importante porque ele abrange o amor em todos os sentidos, até o amor fraterno, do tipo assim, se eu tiver que fazer um mal para você, eu prefiro fazer um mal para mim, eu me prejudicar do que prejudicar você, entendeu? Esse foi mais um daqueles episódios emocionantes. Eu, pelo menos, fiquei bem emocionado de ver um sonho de um compromisso de vida sendo implementado na prática. O Jardim Botânico Emboraio está em plena formação. É um lugar espetacular que transpira amor e espero que vocês amem tanto quanto a gente amou. Foi sensacional. Olá, pessoal, tudo bem? Ó, estou num lugar muito especial, pra lá de Onírico. Queria agradecer a Eliane por receber a gente aqui. Eu que agradeço vocês. Nossa, é um sonho, de verdade, estar aqui. Acho que você sabe o quanto eu insisti. Mas é um prazer recebê-los também. E muito obrigado ao Fabiano Bender, que também tem episódio nesse canal, que você pode encontrar aqui embaixo. Ele fez um Instagram dele, né? Um dia ele veio aqui e eu fiquei olhando, nossa, que lugar incrível. Então, o Fabiano Bender é um dos curadores do Jardim Onírico. Ele só nos apresenta gente legal. Sim. Um dos grandes, uma das grandes pessoas que passaram por esse canal foi o Lando Greff, que também do Jardim Fitogeográfico, ele indicou pra gente. Então, Eliane, brigadíssimo por nos receber. Eu que agradeço. Vocês, o Paulo, você, muito obrigado. Muito obrigado. E, bom, acompanhem com a gente, porque este episódio tá pra lá de especial. Bom, Eliane, aqui é um lugar que... Então, aqui tem uma história interessante que, em 73, eu e meu ex-marido, Paulo Vilela, a gente começou a construir uma casa usando materiais de demolição. Maravilhosa casa. E tem uma história de cada material que a gente conseguiu e tal. E, em 81, nós mudamos pra cá. E a maior parte da plantação era eucalipto. Que era tudo eucalipto? Tudo eucalipto. E aí, eu comecei a fazer um restauro do solo. Tinha gado aqui, tinha cavalo. E aí, com o adubo deles, eu comecei a restaurar o solo e eu comecei a plantar algumas coisas. E aí, em 93, eu participei de um concurso da revista AID de decoração, como paisagista amadora. E ganhei o primeiro lugar. Uau! E a partir daí, eu comecei a estudar, porque eu fiz filosofia, eu não tinha muito conhecimento da questão da paisagem, como a questão técnica, não tinha conhecimento técnico. Aí, eu comecei a estudar, fiz pós-graduação de paisagismo no Senac, fiz vários cursos avulsos. E até então, você era pedagoga, certo? É, é filosofia. Filosofia. É. E aí, eu comecei a trabalhar com paisagismo, né? Fazer alguns trabalhos para umas amigas, assim, dar umas orientações. E daí, eu comecei a trabalhar junto com a educação, porque eu sou da carreira da escola pública. Aham. E também trabalhei em escola privada, mas a maior parte escola pública e universidades particulares. Aham. E aí, comecei a plantar aqui tudo o que eu achava, tudo o que eu gostava. E no começo, as plantações não tinham nenhuma regra, nenhum cuidado, né? Nenhum rigor específico. Nenhum rigor. Mas tinha um rigor estético paisagístico. Isso. Aí, eu comecei depois a entender um pouco melhor, que é uma área muito complexa, não dá para você saber tudo, né? É. E aí, desde então, em 98, eu, antes disso, eu me divorciei. Aí, morei com uma companheira por 20 anos, até que ela faleceu. E nós tínhamos esse sonho de fazermos um jardim botânico. Aí, após a morte dela, eu fui pensando bem sério sobre isso. Aí, conversei com o Lucas, que é uma pessoa muito incrível, muito dedicada. Que o Lucas está aqui. Aproveita, Lucas, e venha. Que é engenheiro florestal. Ó, não foi combinado, hein? E que é responsável. Tudo bem, prazer. O Lucas, o Paulo. E que é o diretor da ONG. A gente criou uma ONG. Eu, ele, a Maria Ângela, a Oliveira de Lima, que é uma das três que atuam comigo. E hoje, basicamente, tudo que acontece aqui, a cabeça principal é o Lucas e a Maria Ângela. E eles se dedicaram muito mais. E isso está andando bem. Eles já construíram um laboratório. Se você quiser falar do laboratório. Se você quiser falar. Conta pra gente desse laboratório, Lucas. Qual que é o pensamento aqui? Então, a ideia foi começar a estruturar essas diferentes frentes do jardim, né? Então, a frente de conservação e pesquisa. A frente de educação. A frente pra continuar trabalhando o paisagismo. E, então, pra lançar a frente de conservação e pesquisa, a gente decidiu que a gente tinha que começar a trabalhar com plantas nativas aqui da região. Principalmente aquelas plantas ameaçadas e que tem dificuldade de propagação. E que tem... E pra que a gente conseguisse multiplicar essas plantas e depois fazer um trabalho de reintrodução dessas plantas no ambiente natural. E pra isso, a gente estabeleceu um primeiro laboratório de micropropagação. Então, pra fazer esse cultivo das plantas in vitro. Especialmente essas que são mais difíceis de serem cultivadas, né? E é isso que a gente começou a fazer lá. Legal. Então, isso é um rigor de jardim botânico mesmo, né? É. Porque todo jardim botânico é, em primeiro lugar, uma instituição de pesquisa, né? De pesquisa. E que trabalha com esses três pilares. Conservação, pesquisa, exibição e educação acerca das suas coleções de plantas. Legal. Bom, eu vou... Eu tava falando em off aqui com a Eliane que eu vinha aqui pra região de Parelheiros muitos anos atrás por causa de Pentebol, né? Coisa de moleque. Isso. Mas aqui é o mesmo prefeito do que São Paulo a Lapa. Ou seja, estamos na mesma cidade, gente. Só que aqui é outra coisa, é outro bioma, ecossistema. Sei lá, me corrija, eu estive lá falando besteira aqui. Mas é outra coisa, é uma outra cidade dentro de São Paulo. O que é legal porque estamos dentro de São Paulo e o jardim botânico aqui vai fazer cada vez mais sentido com o tempo, né? Sim. E qual que é a ideia de execução de vocês? Que ponto que vocês estão no processo? É, a gente ainda tá nesse processo de implantação e de prototipagem de tudo, de executar ações piloto nessas diferentes frentes nossas. E, então, é um trabalho longo que a gente vem desenvolvendo de conseguir construir essa instituição a partir do zero, né? E que ainda é um trabalho em andamento e que passa por esse processo também de curadoria, de transformação e de uso e de transformação das coleções que a Eliane tem aqui, né? E estabeleceu aqui ao longo dos anos. E que coleções são essas? O que já tem aqui? É, então, tem essa parte, a coleção que a gente chama, inclusive, de coleção de plantas ornamentais e de paisagismo, que é uma coleção que hoje tem muitas plantas exóticas e, inclusive, algumas plantas que são exóticas invasoras e que necessitam ser manejadas. Algumas delas precisam ser removidas, né? Essas que causam risco à vegetação nativa. Então, é um processo de transformação que ainda tá em andamento. Que maravilha! Eliane, quando você pensa em paisagismo, né? Como que você foi executando? Você tem algum estilo que você foi... Ou é um estilo próprio? Qual que é a sua influência nesse sentido? Então, eu gosto muito do Jardim Inglês, que tem essa mistura de... Que tem essa mistura... Eu também amo o Jardim Inglês. De tons, que não tem uma coisa muito rígida, não tem muita... Uma regra formal, né? Uma regra muito igual um lado com o outro, uma coisa muito... Como são os jardins franceses, né? Eu acho o Jardim Inglês mais alegre, mais... Mais agradável e mais que penetra mais na alma da gente. Legal! A rigidez da topiaria não me agrada, assim, exceto em casos muito excepcionais, Um detalhe ou outro que você vai ver que tem aqui. Mas, em geral, eu prefiro o Jardim Inglês. Só que ao invés de a gente ter as plantas que existem na Europa, Eu adaptei, entre aspas, com as plantas que a gente tem aqui. Basicamente as Brumélias, que eu gosto muito. E que, para mim, são as plantas do futuro. A Brumélia e a Orquídea. Porque não vai demandar mão de obra muito pesada, Não vai demandar custos de espaços muito grandes. E que também ela serve de alimento para os animais. Eu observei que os cachorros gostam de beber água das Brumélias. Olha só! Tanto quanto os passarinhos. E também as Orquídeas, né? Eu acho a Orquídea uma das plantas mais incríveis que existe. Embora seja muito difícil o cultivo. Principalmente aqui, que é muito úmido. Por isso que, como o Lucas falou, A gente se preocupa em trabalhar com as Orquídeas da Mata Atlântica. Que elas têm uma adaptação aqui no lugar melhor, né? Porque elas são tiradas... Relativas, né? Relativas, é. Muito legal. E eu fui andando aqui e fui identificando essa jardinagem inglesa. Por isso que eu louvei aqui, né? Para quem não está muito acostumado, né? E ele entrou-se bem a história da topiária, né? Daquela... A gente vai ver provavelmente por aqui. Mas os ingleses, eles usam muito, né? Essa coisa de planta no chão. O que dá para plantar no chão também faz uma composição de vasos, né? Terra-cota, geralmente. Eles gostam muito. Olha, eu vou te contar uma coisa. Quando eu ia para a Inglaterra a trabalho. Eu trabalhei na Embraer. Eu ia muito para a Inglaterra a trabalho. Eu trazia na mala vasos ingleses. Ia trazendo, trazendo. A gente tem mais de uns 30 vasos ingleses. Que bárbaro, né? Maravilhoso, maravilhoso. A gente vai poder ir ver, né? Vão poder ir ver. Vocês são mais do que bem-vindos. É cara de fala. Imagina, eu te dou de brinde um hora lá. Só se você for em casa. É claro. Não vou mandar para o Sedex, não. Lógico. Então, esse espaço aqui tem umas plantas japonesas. Não todas. Eu estou vendo uma Dixone aqui. Isso. Que não é japonês. Mas tem umas plantas japonesas. Uma nandina, umas cerejeiras, né? Maravilha. E a cerejeira aqui vai bem, né? Vai bem, vai bem. Porque aqui faz um frio razoável, né? É razoável. Embora essa é muito antiga. E aí, esse espaço tem um laguinho. Até, depois vocês podem olhar. Legal. Mas não é um jardim japonês, não. Tem algumas plantas que eu até ganhei de uma amiga japonesa. Então, é isso. Muito legal. E aqui você vê, né? Dá para ver as orquídeas se hospedando ali no chashinho. Tem bastante. Depois vocês vão ver o viveiro lá embaixo. Ela não faz nada, viu? Ela é velhinha. Maravilhosa. E Eliane, Lucas, qual que é o tamanho aqui do espaço? O que que é área futuramente visitável? O que que não é? Enfim, mas me parece grande aqui o espaço, né? O total é 137 mil metros e 500. Tá. Isso, né, Lucas? A única área que não vai ser assim, até enquanto eu viver visitável, pelo menos por enquanto, é a minha casa. Esse espaço da minha casa. Que é a sede. Mas o outro espaço vai ser todo, já é todo liberado para o jardim. Ah, legal. Só que eles têm que ser trabalhados, né? Ainda nem foram totalmente trabalhados. Nem a maior parte. O que a gente tem tentado fazer com relação às trilhas é tentar identificar aquelas espécies que compõem a paisagem florestal aqui, essa área que foi regenerada ao longo desses anos em que Eliane morou aqui, e identificar algumas espécies de especial relevância dentro dessa paisagem florestal. Então a trilha busca esses exemplares, que são mais representativos da vegetação de Mata Atlântica, para que a gente possa fazer esse percurso. Legal. E ali é a Jussara? É, aqui é a Jussara. E existe um misto, na verdade, de Jussara e Palmeira Real Australiana. Ah, entendi. Que é uma invasora, né? É. Mas é uma invasora, ela é muito, assim, violenta? Bastante agressiva. É agressiva? Bastante agressiva. É mesmo. Os parques em São Paulo, atualmente, têm feito o manejo dessas plantas, né? Têm tentado removê-las, mas elas, inclusive, porque elas têm um hábito muito similar ao da Palmeira Jussara, que é nativa. Então elas caem, essas sementinhas, e começam, formam bancos de plântulas grandes, e na primeira clareira que aparece, essas plantas crescem correndo. O problema é que a Palmeira Real Australiana, ela é mais robusta que a Palmeira Jussara. A Jussara é mais difícil de manejar também. É, então acaba que ela vem com mais rapidez. Então aqui você consegue perceber com muita clareza, essa planta mais fininha, esbelta à esquerda, é o Terpedulis, a Palmeira Jussara. A Jussara. À direita, é a Palmeira Real Australiana. Ah, ela é um pouco mais grossa mesmo, né? Isso, as folhas maiores também. Ela é bonita, mas ela não é tão bem-vinda, né? Não. Ela é bonita lá na Austrália. Exatamente. Ah, tá bom. Mas que lindo isso aqui, isso aqui é onírico, Eliane. É. É. Parabéns. É, a gente fez isso aqui. Maravilha. E elas foram nascendo espontaneamente, essas daqui a gente só plantou Jussara aqui. Olha só. Então não foi uma coisa que você colocou, ah, porque é bonita, australiana. Não. Ela veio nascendo. Ela meio que chegou aqui. Ah, entendi. Na verdade, ela tem umas três ou quatro ali no caminho e eu acredito que as sementes vieram de lá. Ah, entendi. É, essas bromélias são uma doação de uma professora lá da Exalc, Adriano. Ah, que legal. Que um orientado dela, né, trabalhou com bromélias do gênero Roimberge na Bahia e fez coleta de plantas de todo o gênero. Aham. E usou para fazer o levantamento florístico e estudar esse gênero todo. Ah, que legal. E com o término do trabalho dele, essas plantas ficaram lá na Exalc e daí a Adriano agora, a gente criando o jardim aqui, ela decidiu fazer a doação das plantas para a gente. E aí eu estou vendo aqui, falando em invasora, uma tumbéria grande flora ali em cima. A gente falou no Jardim Onírico, no episódio recente, que essa planta, ela é do capeta. Olha só, dominando ali, a gente tem, mas o Paulo controla a nossa todo mês, ele vai lá e corta, 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 senão não dá. O que é esse espaço aqui? Aqui que nós vamos ver o laboratório do Lucas. Ah, muito bem. Muito bem, Lucas, conta para a gente aqui. Não, a gente está com uma estrutura provisória aqui. O lugar definitivo desse laboratório é uma edificação que tem lá embaixo. Tá, está aqui provisório, mas é um provisório bonitinho, hein? É. A gente está preparando para que ele seja a sede administrativa. Administrativa, entendi, entendi. Que legal. Tudo que a Eliane falou aqui, tudo demolição, reaproveitamento. Isso, os tijolos também são, tudo. Ah, os tijolos também? Todos. Que maravilha, meu Deus. Tudo é. Eu adoro. Ah, que graça isso aqui. Isso é sujo. O que era originalmente aqui? Ela é casa do caseiro, nossa. Mas eu queria ser caseiro aqui, fia. Conta para a gente aqui, Lucas, o que é o seu laboratório provisório aqui. Provisório é bom, hein? Gostei. O que a gente tem feito é trazer principalmente semente das espécies que a gente está trabalhando. Então, a gente traz os frutos, traz as cápsulas. E daí faz a extração das sementes, o beneficiamento das sementes, para que elas sejam introduzidas. O que é o beneficiamento das sementes para um leigo, como eu? O beneficiamento das sementes é você preparar, por exemplo, tem algumas sementes que tem alguma casca ou que tem uma dormência, que precisam passar por algum processo de quebra de dormência até que possam germinar e tal. Então, esse é o processo de beneficiamento. E o que é isso aqui? Isso aí é uma autoclave, que é para esterilização do material que a gente vai utilizar. Que legal. Você precisa de assagiário? Não estou precisando. Tá bom, então eu já tenho alguns estágios marcados na minha vida. Aqui é um deles. Então, aqui é essa aula onde a gente faz a introdução, a inoculação do material in vitro. E isso aqui a gente começou, faz pouquíssimo tempo que a gente começou a trabalhar. Então, tem os primeiros experimentos aqui. Então, essas aqui são... Essa é uma plaquinha que deu certo. Então, você vê que os frutos já estão germinados, na verdade. Essa aqui teve 100% de germinação. O que é isso aí? Que planta é essa? É uma tilância lúcida. Ah, uma tilância lúcida. Fica aí, fica aí. Isso aí é cultura de tecido total. Exatamente. Que legal. E aqui tem uma orquídea que a gente tentou propagar. Uma orquídea bastante rara. É uma vanila, no caso, né? Ah, vanila, tá. Que é lá do seu amigo. Isso, do Fabiano Bender. Ah, do Bender. Que lindo Bender. Falamos dele já. E aqui é... Ah, tá. Aqui que faz a manipulação, né? Isso. Que legal. Que profissional, gente. Esse daqui é um palmo-lato, viu? Essa árvore. Tem essa e aquela ali. Essa daqui, elas têm a mesma idade, mas essa se desenvolveu um pouco mais. É um palmo-lato, viu? Aqui tem as abelhinhas que eles fizeram. É, as nativas, eu estou vendo. Máximo. Jataí. A gente tem duas jataíes em casa. É? Com as comunidades, né? O que é esse descampado aqui? Então, a ideia inicial era eu fazer um lago que fosse descendo aqui e a água bombeasse lá embaixo e fosse circulando um corredor, assim, de água. Aí surgiu outra ideia de construir um estacionamento do lado de lá, fazer um deck aqui embaixo para as pessoas entrarem por aqui, pelo deck e adentrarem ao jardim por lá. Ah, entendi. Aí já vai numa coisa mais imersiva, né? A intenção é tirar proveito da topografia dessa paisagem aqui, então. Porque você percebe que tem esse formato ovalado em que as beiradas são bem mais altas e no centro é bem mais baixo. Então, a ideia é transformar o deck ali no centro como uma espécie de palco para que sejam feitas as apresentações e o público aqui em volta consiga observar. Que legal, é, porque ajuda, né? A topografia, de fato, ajuda. E aí o que vocês vão fazer com esses eucaliptos que ainda estão por aqui? Pois é, os eucaliptos, a gente tem trabalhado com uma oposição entre duas plantas, né? Um é o gerivá e do outro lado o eucalipto. O eucalipto, a gente provavelmente vai manter alguns dos exemplares dos eucaliptos como testemunhas de um processo histórico de ocupação dessa região, né? Ah, tá meio que parte do museu, do que já fora. Exatamente, exatamente, em oposição ao jussara, né? Que é representativo de um outro processo de ocupação, que foi a ocupação guarani aqui nessa região, né? O gerivá, que é considerado uma planta muito importante para os guarani. E, aliás, é emiborayu. É o nome guarani. Que é amor, né? É. É amor em guarani. E o conceito de emiborayu é muito importante porque ele abrange o amor em todos os sentidos, até o amor fraterno, do tipo assim, se eu tiver que fazer um mal para você, eu prefiro fazer um mal para mim, eu me prejudicar do que prejudicar você, entendeu? Aham. Então, para o guarani, essa palavra, ela é muito forte para a cultura guarani. Aham. E eu, e eu, e quando a gente falou essa palavra, é por conta da história do espaço mesmo, né? Que primeiro foi com Paula, depois foi com a Maristela, então, eu acho que esse espaço aqui é um espaço que a questão do amor, ela é uma coisa muito forte, né? Que lindo. Então, por isso que a gente escolheu esse nome. Todo mundo achou o nome estranho, mas vai a época como é. A gente aprende até as coisas mais difíceis, né? Não é? Então é isso. Que lindo, muito legal. A gente aprende até as coisas mais difíceis. A gente aprende até as coisas mais difíceis. Aquela árvore ali é uma xixá. Está vendo aquela grandona? Ela é assim, sim. Ela é do cerrado, mas tinha uma muda lá perto da Atlântica. Aí embaixo tinha umas mudinhas. Eu trouxe, plantei e aí ela está feliz da vida. Olha. Qual que é essa? É uma daçai? É. Aqui tem muitas camélias. Tem umas diferentes, tem uma sazanca, que é da família da camélia, tem pra lá, depois a gente... A gente aprendeu recentemente sobre a sazanca, no episódio com o Marcel, da Alamanda, Paisagismo. Sim. E ele apresentei a gente ao Adauri, que é um grande produtor de camélias do Sul. É mesmo? É. Eu não conheço. O maior colecionador de camélias do Brasil. Adauri? Adauri. Vou procurar. Se chama Adauri Plantas. Você sabe que a camélia é a planta símbolo da libertação dos escravos. Ah, eu não sabia. É. Aqui a gente não queima nada. Nossa, que lindo. Olha isso aqui. É bonito isso. É o mais maravilhoso. Aqui que ele tá fazendo a coleção de arácia deles. Ah, aqui a coleção de arácia tá. Vai fazendo. Tá começando. Estão começando a querer trepar agora. Mais dois verões. Vai tá outra coisa aqui. Sim. Nada como a chuva, né? Do verão, calor. A entrada do jardim vai ser... Alí. Ah, e esse aqui é o primeiro ambiente que a gente vai acessar. Ah, pra que depois atravessar o primeiro espaço. A gente acabou de vir isso dali, a gente acabou de vir e acessar o eixo principal. Ah, que legal. Já tem um caminho meio pensado. Sim. Lá embaixo também é bem... É bem gostoso, bem bonito. Tudo aqui é muito gostoso, muito bonito. E aí, quando você foi fazendo... Aqui tem muito da sua mão do que você foi plantando, certo? Sim. Como que foi o seu processo aqui? O que que você... Quando você falava... Ah, eu via as necessidades da planta. Onde ela precisa viver pra viver feliz. Aham. Porque a planta, ela tem que ter um lugar adequado. Senão, ela não fica feliz. Não, exato. Então, às vezes, eu ia comprar uma coisa pra jardins e tal. Aí, eu comprava pra gente, pra cá. Trazia. E aí, eu ia plantando onde eu achasse que o clima era mais adequado. Mais adequado. Um espaço. E fui colocando, né? A ideia, originariamente, era tirar esses eucaliptos. E deixar só... Só essas plantas nativas. Tem IP, tem araucária, né? Mas pra tirar o eucalipto seria um dano muito grande pra essas próprias plantas, né? É, sim. Eles estão convivendo bem, então, depois, o jardim vai resolver. E no fundo, aqui, o eucalipto, ele não é uma planta tão bem-vinda, né? No sentido de... Até de... O quanto ela consome de água. Sim, sim. Uma planta mais violenta nesse sentido. Mas ela tem... Os troncos delas aqui... São muito lindos. São lindos, né? Então, é difícil... Olha aqueles passarinhos ali. Ali, é verdade. Aqui tem bastante passarinho, porque uma das preocupações, que eu tive no começo, foi plantar árvores que fossem alimento pra eles. Porque aqui era muito frio, antigamente. Agora já tá bem mais quente. Então, era sempre ter alimentos disponíveis pra eles, sabe? Da natureza. Que legal. É. 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 Ó, aqui é bonito. Se vocês quiserem descer mais um pouco... Maravilhoso isso aqui. Gostamos de expedição. Que interessante, porque esse aqui é um banco de plântulas de Jussara. Ah, aqui é tudo Jussara. É, aqui é Jussara. Então, é... E daí, em algum momento, a Real Australiana vai tentar constituir um banco de plântulas também e elas vão competir. Vão competir, mas aí vocês vão atuar. Um problema grande aqui nessas áreas, principalmente nessas áreas de baixada, aqui dá para perceber, que são os edíquions. Então, que eles chamam de lírio-do-brejo. Ah, lírio-do-brejo. E são várias espécies do gênero edíquion, que são plantas nativas da Ásia e que são muito invasoras aqui, né? Ah, tá. E até existe uma planta nativa que é do gênero Renialme aqui na região. A nossa intenção é substituir os edíquions pelas plantas do gênero Renialme que são nativas aqui. Ah, legal. Tá. Ah, o que a gente ganhou lá do Marco Borges? E como você vai lidar com a monstera que não é nativa? É, assim como a rapidófora, né? É. Então, essas plantas que têm propagação principalmente vegetativa e que vão invadindo dessa maneira, é o tipo de planta que é possível tentar manejar conforme ela vai se espalhando, né? Aham. É, diferente de outras que são dispersas por aves e tal. Principalmente a dispersão por frutos e daí é muito mais difícil conter a propagação delas, né? Então, essas aqui, manejando, fazendo o manejo delas, a gente consegue controlar a dispersão. Então, vamos lá. Aqui era uma quadra. Agora, basicamente, tem várias plantas. Era uma quadra de? Era a gente jogava a tenda, mas o Paulo, eu só brincava. Ah, tá. E aí, depois que ele mudou, aí eu fui plantando bastante coisa, assim, pra criar esse espaço, né? Entendi. Então, aqui é uma antiga quadra. Essa aqui é a castanheira? É uma castanheira. Castanheira, olha só, que linda. Essa azaleia, ela é super diferente, tá vendo? Ela é uma azaleia que não é comum. Grande, né? É, e a flor dela é muito delicada, bem diferente. Olha só. Ela não é uma azaleia das mais comuns que tem no mercado. Essa aqui eu consigo fazer assim, ó. Isso, consegue. Você fez de propósito, né? Ela sabe das coisas, gente. É, azaleia de propósito. Aproveitando este momento, de novo, queria te agradecer a abertura da sua casa, do seu sonho. Imagina. Eu que agradeço vocês. Vocês são muito simpáticos. Imagina. E deixa a gente mais tranquila, porque tava todo mundo a prensito. Não, imagina. E aí, eu fico muito contente, porque é um legado, né? E é por isso que a gente queria registrar esse legado. Mas esse legado, ele não vai acabar em um episódio. Não vai caber em um episódio. Então, este episódio chega ao fim. Queria pedir muito que vocês, que aprenderam tanto junto comigo, tudo que a Eliane tá explicando pra gente, o Lucas. Tá explicando muito. Eu acho que isso aí é pra vida. Então, inscreva-se no canal, deixe o seu joia, comente aqui embaixo. E até a próxima. Tchau. Tchau. Obrigadíssimo. Obrigada a vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri